Nós conhecemos os egípcios, os gregos, os antigos romanos, por meio de suas realizações artísticas, científicas, filosóficas. Então, cada vez que a gente toca, cada vez que a gente volta a fazer reviver essas obras de arte, nós estamos continuando a fazer reviver para novos públicos, para novos seres humanos, essas obras que mostram que o homem não é só polêmico, difícil, maldoso. Não, o homem já foi capaz de grandes feitos. É sempre um milagre, é sempre um milagre. É sempre um milagre. Ok?